Bom dia, gurias! Hoje eu vou gravar vlog pra vocês porque eu tenho uma programação bem legal pra fazer na igreja tem pastelada agora de manhã, então eu tô indo ajudar e eu acho que vai ser legal gravar pra vocês aí de tarde decido pegar óculos de sol aí de tarde a gente vai pro lar dos idosos à noite tem sessão pipoca também na igreja acho que vai ser bem legal e é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês tô indo pra lá agora e é isso, beijo! Gravei só um pouquinho lá na pastelada porque o pessoal não gosta muito de aparecer e tal aí eu respeito, né? então eu filmei mais o pessoal fazendo nem filmei eu fazendo, eu tava de toquinha e tal agora eu tô aqui no carro, eu tô esperando o pessoal ir se trocar porque a gente vai no asilo evangelizar todo mês, no segundo sábado do mês a gente vai no asilo passar um tempo com os idosos, evangelizar cantar louvor, falar sobre o amor de Deus pra eles e tal então agora de tarde é a hora de fazer isso uma e meia da tarde a gente vai lá a gente fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia com eles tô aqui esperando no carro pessoal, vou voltar e vamos pro asilo lá, eu vou gravar mais pra vocês E aí, e aí, e aí, e aí sei que o teu fogo caíra sobre mim e isso tá E aí, e aí, e aí, e aí não é? Sei que o teu fogo caíra sobre mim e me levará em te confiar e me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, oh Botei do lar dos idosos Foi muito, muito, muito legal Eu adorei E agora eu vou tomar banho Lavar esse cabelo Tá calor, 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 calor aqui E aí eu vou gravar vídeo Gravar vídeo Porque tem que dar continuidade Veda E de noite Agora são três e pouco, né Uma oito horas Por aí Tem sessão de filmes Na igreja De novo Então eu preciso gravar vídeo Tomar banho Lavar cabelo Me arrumar E duas leitoras Vão Hoje ver filme Eu convidei elas Pra ir ver filme comigo E elas vão Nossa, eu tô toda suada Que nojo E eu vou E eu vou gravar tudo pra vocês Amores Tô prontinha pra gravar vídeo Já tomei banho Lavei cabelo Já sequei o cabelo Ainda não passei maquiagem Porque Eu vou gravar O Maquia e Fala Então eu vou gravar aqui, ó Eu sempre coloco a câmera Em cima desses livros Que fica uma altura boa Quando eu sento Aí eu acendo essa luz E aí a penteadeira Fica toda iluminada E eu gosto muito De gravar vídeos assim Porque fica super clarinho Olha a diferença Fica super clarinho Eu gravar aqui E eu vou gravar O Maquia e Fala Eu quero gravar Um Conselhos da Tami E mais um vídeo Quero gravar três vídeos agora E uns quatro amanhã Pra dar tempo De fazer o VEDA Dessa semana, né? Então é isso Vou gravar pra vocês Tô pronta, amor E esse dia eu gravei dois vídeos E tô gravando o vlog Então vai toda essa semana pro ar Aqui também Meu quarto fica uma bagunça Depois que eu gravo o vlog Bem normal Tô pensando, ó Meu look é esse Deixa eu virar a tela pra vocês Gente, vocês são de casa Não reparem na bagunça, tá? Meu look é esse Eu vou de calça branca Blusinha preta E coletinho branco Só que eu tô pensando Coloquei um brinco branco também Tô pensando se eu coloco um colar Deixa eu pegar o colar aqui Cadê o colar, gente? Então, aqui, ó Em cima da cama Olha a bagunça Ai, gente Vocês são de casa Só que Quando vocês verem esse vídeo Ui Eu já decidi Se eu vou usar o colar ou não, né? Será? Ficar muita informação Ou ficar legal? Que é só uma blusa preta Básica Eu acho que eu vou de colar, gente Que dúvida Com ou sem Eu tô em dúvida porque Ele já tem a gola Esse colete já tem gola, né? Mas eu achei tão normalzão Assim, eu acho que eu vou pôr o colete Se ficar O colete não O colar Se ficar ruim, depois eu tiro Prendi o cabelo Num rabinho aqui atrás E não sei o que eu coloco no pé Eu queria ir de salto Mas sei lá também, cara Não sei o que eu faço da minha vida De salto, gente Só vai ver filme Não tem por que eu ir de salto É só porque eu gosto de usar salto Ai Que difícil decidir as coisas que eu não sei No mais é isso, amores Eu vou decidir se eu vou de salto Vou decidir se eu vou de colar Depois eu mostro pra vocês E vou encontrar Duas leitoras minhas Que eu convidei pra ir Ver filme comigo E Mais algumas amigas delas Eu acho que vai também Na verdade O que aconteceu? Eu pedi pras minhas leitoras Quem era aqui de videira E elas duas se pronunciaram Ai eu falei Ai, vai ter uma sessão de filme na igreja Quer ir comigo? Ai elas toparam Então não achem que é um encontrinho Só com as duas, entendeu? É só porque eu perguntei Lá no Facebook Se alguém era de videira E elas se pronunciaram Então como elas disseram Que elas eram daqui Eu convidei pra ver filme Então se você for de videira Fica ligada nas redes sociais Que às vezes eu pergunto Tipo Quem é de videira? Vamos sair Entendeu? Então é isso, amores Depois eu mostro mais É pra falar oi gurias Oi gurias A gente tá aqui na igreja A gente tá aqui na igreja Pra ver filme Tá dando tudo Não tá dando jeito não Mas nós vamos ver Vai dar certo Eu convidei minhas leitoras Pra virem ver filme Como é que é seu nome? Camille O outro E você? Exato E aquelas não é a leitora O que? Que tampinha do Nicolás? Só um pouquinho Pera Enfim Me cortaram ali Mas Nicolás Pare de me gravar Nicolás Você tá gravando vlog também? Tá nada Olha lá Gente Enfim Eu trouxe as minhas leitoras Pra ver filme Oi Eu também sou Me sigam no Snapchat Para de se promover No meu vídeo Eu tô tomando batera Gente Tem o nosso clube aqui Ele tem um canal no YouTube Eu sou Eu vou chorar Gente Tô desmaiada Tchau Ai gente Me socorro nessa gente Eloisa Galdino 33 Não dá Não dá Não é Gente Não deu pra ver filme ali na igreja Que a gente não conseguiu Passar o cabo pro negócio Daí a gente tá em 200 Aqui no carro Dá um oi aí A gente tá indo em um monte agora Nós estamos em 6 mesmo Nós estamos em 6 aqui no carro Estamos em 4 amontoadas ali atrás Tadinha minhas leitoras É a primeira vez que eu marco filme com elas Dá tudo errado Tem que levar pra tudo quanto é canto Mas vamos lá que vai dar certo Vai ter pipoca Vai ter pipoca E é isso Ai Rafa Misericórdia Rafa pula lombada Espresso Soares é assim mesmo Com aventura É muita aventura Então é isso Então é isso Diga um oi de novo Vocês já disseram os nomes Oi gurinhas Gente eu sou zoada o tempo inteiro nesse lugar Porque eu tenho vlog Mas tudo bem O amor por vocês é maior Depois eu mostro se der certo Cara era pra gente começar a assistir filme 8 horas São 9 e meia A gente não começou ainda E é isso aí Pela milésima vez A gente tá tentando assistir filme essa noite Não tivemos sucesso por enquanto Então a gente veio na casa da Grazi Que talvez agora Não Eu tô gravando Ô Rafa A luzinha Todo mundo com a luzinha do celular É Ó Só três Agora eu vou passar recolhendo A Vina quer recolher o celular Só achar né Ó Uma iluminação Ai obrigada Estou iluminada Não Não tá mais Agora a gente vai ver filme de verdade Tu trouxe minhas pequenas pra perto de mim A Vina tá aqui metida no meio né Você pode por favor deixar minha leitora vir perto de mim Venha meu bem Acabou Se que era doce Vocês viram que correria que é meu dia guria Vocês viram Mas é gostoso mesmo assim né Afinal de contas Deu certo pra ver o filme A gente assistia e tal Foi muito 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 legal E no mais é isso Eu adorei dividir o meu dia com vocês A pastelada O lar dos idosos O filme As leitoras O pessoal da igreja É tudo muito legal E eu gosto muito de participar de tudo isso Espero que tenham gostado do vídeo Não deixa de se inscrever no canal Pra acompanhar os vídeos Todos os dias em abril Tá tendo vídeo novo E comenta aqui embaixo Se você gostou O que você achou Então é isso Estou aqui na minha caminha Agora eu vou editar vídeo É sábado à noite É meia noite Meia noite não É quinze pra uma da manhã E amanhã eu acordo às oito Então tipo já é uma hora da manhã Amanhã eu acordo às oito E eu ainda tenho que editar o VEDA de amanhã Que eu ainda não consegui editar né Tem que ir vídeo ao ar todos os dias E eu ainda nem editei o vídeo E é uma hora da manhã Eu tenho que acordar às oito Mas é isso aí mesmo Eu sabia que ia ser corrido dessa forma Mas mesmo assim eu quis participar do VEDA E ficar pertinho de vocês Então eu vou dormir Sei lá Umas duas horas da manhã Eu levo Não sei quanto tempo eu vou levar Nem sei qual vídeo eu vou editar ainda Tenho vários gravados já Só editar Mas é isso amores Deus abençoe E até amanhã E até amanhã